Em Barueri, na Grande São Paulo, comunidades terapêuticas debateram hoje os desafios no combate às drogas. Essas instituições são parceiras do governo com 11 mil vagas para a internação. Quem vê a Patrícia andando com tranquilidade num espaço cheio de verde, cores e aromas, nem imagina que por 23 anos ela usou drogas. Foram quatro tentativas para se livrar do vício em clínicas e hospitais. Há três meses, buscou ajuda numa comunidade terapêutica. Eu decidi, veio por mim, quando só funciona é quando você vem por você. Pela quinta vez, Yuri tenta se manter livre de entorpecentes. O contato com as drogas tem histórico familiar. O pai e a mãe dele morreram de overdose. O apoio também vem de uma comunidade terapêutica. Exige muita coragem, muita humildade também, para você reconhecer que falhou e falar, recaí, eu preciso voltar ou ir para uma outra comunidade, no caso. Então eu mantinha o vício, achando que dava para levar, por um bom tempo, até a hora que chegava bem no fundo do poço mesmo, vamos dizer assim. Aí falava, não tem mais jeito, eu vou precisar me internar de novo. O Brasil tem hoje cerca de duas mil comunidades terapêuticas. Quinhentas mantêm parcerias com o governo federal. E a ideia é ampliar esses convênios a partir de agosto. Isso demonstra que o trabalho delas vem ganhando espaço e reconhecimento. Neste seminário sobre drogas realizado em Barueri, na Grande São Paulo, representantes de comunidades terapêuticas trataram dos desafios no enfrentamento da dependência química. A diretora de Prevenção e Combate às Drogas do Ministério da Cidadania destacou que, por ano, o governo destina 150 milhões de reais a essas instituições. A gente entende que somente com a abstinência, lógico, que também você pode utilizar a redução de danos durante o tratamento, mas somente com a abstinência que a gente vai realmente colher frutos, para quê? Para a reabilitação daquele dependente químico. Por isso que as comunidades terapêuticas são tão importantes. Esse acolhimento das comunidades terapêuticas ao longo do tempo fez com que elas fossem cada vez mais reconhecidas. Hoje nós vivemos um novo momento, um momento onde se reconhece que há um valor no tratamento que as comunidades terapêuticas dão ao retorno da droga adição para uma vida sem a dependência química. É reconhecido que há um valor importante. A batalha contra as drogas é de todos. Assim, tanto a Patrícia quanto o Yuri e outros dependentes vão continuar tendo certeza, fé e esperança na recuperação. Eu quero levar a sério, pretendo sim concluir essa etapa, mais uma etapa da minha vida e seguir adiante. Hoje eu sei que eu consigo. Quando eu vejo há um tempo atrás, eu não me via trabalhando, no emprego. Hoje eu sei que eu tenho condições sim de estar trabalhando, de cuidar dos meus filhos, de voltar a estudar, fazer uma faculdade, entendeu? Eu tenho sonhos, eu voltei a sonhar.